Nosso mundo está cheio de coisas difíceis de explicar, coisas que nos assustam e nos fazem duvidar da nossa segurança. Pode acontecer cada vez menos na nossa cultura moderna e conectada, mas ainda faz parte do nosso legado. Às vezes, porém, as pessoas veem o que querem ver, não a realidade. O desafio está em distinguir entre os dois, fato ou ficção, verdade ou mentira, imaginação ou algo mais. Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o mundo de lore e criaturas estranhas, publicado no Brasil pela Dark Side Books. O Mundo de Lore foi escrito pelo norte-americano Aaron Mink, que é um apaixonado pelas coisas misteriosas do mundo, sobrenaturais ou coisas sem explicação. Fatos inexplicáveis, lendas, mitos e folclore. E é sobre isso que este livro vai tratar. Este livro surgiu, na verdade, de um podcast do autor, ele tinha esse podcast, que fez tanto sucesso que tornou-se não apenas um livro, mas também uma série de televisão, que está disponível, por sinal, no Prime Video da Amazon e que eu com certeza pretendo assistir. Assim que eu abri esse livro pela primeira vez, eu fiquei fascinada pela premissa e pela proposta. Aqui a gente tem, na verdade, eu poderia dizer, um livro de não-ficção. Ele traz fatos históricos, mitos, lendas, folclore, contextualiza muito disso. Sempre que ele começa a falar sobre um assunto, ele vai contextualizar quais são as culturas e países e povos e tempos em que aquelas coisas costumavam ser passadas de geração para geração. E vários relatos, antigos e novos, dessas coisas inexplicáveis que acontecem pelo mundo. Alguns dos relatos têm, claro, explicações bem racionais por trás. A gente percebe que era muito por conta do preconceito e ignorância de determinadas épocas. Outros, porém, não têm solução até hoje. A gente pode, sim, pensar em soluções racionais ou não, dependendo do que você acredita, para esses relatos. E outros não têm explicação alguma. Ficamos apenas com os mistérios insolúveis, que eu particularmente tanto amo. Eu adoro ficar pensando sobre essas coisas esquisitas, então eu tenho isso similar ao autor. O que está no âmago do livro são esses mitos, folclores, lendas e superstições desde o início dos tempos. Como o ser humano sempre cultuou essas coisas, como isso faz parte de praticamente todas as culturas. E como essas coisas surgiram muitas vezes para a gente explicar o que não conseguíamos naturalmente. Para tentar compreender o mundo. Especialmente nessas épocas passadas que existiam poucos avanços científicos. Então muitos desses folclores e mitos iam diretamente em cima disso, numa tentativa de entender o que estava acontecendo. De ter uma explicação para aquilo. Então a gente vê, por exemplo, que o mito do vampiro já foi muito, muito associado a doenças. Algumas doenças como a porferia ou mesmo a raiva, que tem coisas similares, então, com os sintomas supostos de um vampiro. E uma doença, por exemplo, que foi muito associada ao vampirismo, e eu não fazia a menor ideia, foi a tuberculose. Nessa parte do livro a gente vê e acompanha vários casos de famílias inteiras que morriam de tuberculose. E aí morria um filho, depois outro, depois outro, depois outro. E as pessoas associavam aquilo como o primeiro que morreu sugando a vida dos outros do túmulo. Parece muito louco, mas a gente vê que muitas vezes as pessoas usavam o da superstição para explicar o que estava por trás de algumas coisas. Seja doença, seja, por exemplo, uma má sorte, quando aconteciam muitos infortúnios, coisas ruins na vida de alguém, coisas da vida. Muita gente associava, por exemplo, a criaturinhas, como goblins e duendes. As pessoas usavam o da superstição para explicar essas coisas. Ou mesmo a maldição. Muita gente fala de maldição. Ah, essa família é amaldiçoada, só acontece desastre, só acontece coisas terríveis. E interessantíssimo aqui no livro é que tudo que ele menciona, todas as criaturas, todas essas coisas que a gente escuta falar desde sempre, como até lobisomens, ou criaturas que eu sequer conhecia e passei a conhecer aqui no livro, como o índigo, eu acho, que é comedor de homens, ele sempre vai dar também relatos de pessoas que falaram que toparam com esses seres. Essa parte é uma das mais interessantes, porque todos os capítulos ele vai começar narrando e contextualizando historicamente, passando fatos reais e curiosidades interessantíssimas, até contextualizando termos onde uma determinada palavra surgiu, como, por exemplo, zumbis. Os zumbis foram popularizados pelo George Romero no A Noite dos Mortos-Vivos e o John Russo. Porém, no livro não se fala em zumbis. Ele fala, por exemplo, a origem da palavra zumbi e casos em que pessoas voltaram da morte. Alguns desses casos a gente para e pensa em uma explicação racional por trás. Como eu falei, outros isso não é possível. Então é interessantíssimo ao longo do livro inteiro você ver como as pessoas em diferentes épocas e culturas cultuaram coisas similares até. A gente vê que isso faz parte da natureza humana, essa busca por explicações, a credulidade também, acreditar em algo que não é tangível ou tocável e além da realidade do mundo conhecido. Uma coisa interessantíssima no livro são, por exemplo, os relatos feitos por várias pessoas diferentes. Aqui tem alguns casos que muita gente, por exemplo, viu uma criatura, descreveu essa criatura em dias diferentes, épocas diferentes, pessoas que não estão conectadas, pessoas, por exemplo, que são respeitadas na comunidade e não costumavam inventar absolutamente nada. Claro que aqui um ser mais racional vai dizer que as pessoas viam o que queriam ver, o que era de fato verdade em alguns casos. Por exemplo, eu lembro que teve uma parte em que várias pessoas falaram ter visto um fantasma num local amaldiçoado, acho que era até no Reino Unido, e um policial foi tão levado por esses relatos que ele chegou a atirar quando ele viu neste local um ser todo de branco e no final das contas era uma pessoa trabalhando com argila e ele foi preso. Então muitas vezes as pessoas veem o que querem ver, outras vezes, claro, alguém pode estar por trás de uma pegadinha, mas são diversos tipos de casos diferentes que vão fazer você pensar e raciocinar sobre o que você acredita. Algumas lendas foram contadas há séculos, algumas criaturas foram avistadas por centenas de pessoas ao longo dos anos. E cada novo avistamento empresta credibilidade à história, mesmo que tudo tenha sido inventado ou apenas um grande mal entendido. Essas camadas sobre camadas de história parecem de alguma forma dar vida às criaturas que descrevem. Quando encontramos esses poços profundos do folclore, nossa mente encontra o desafio. Os séculos de relatos em primeira mão servem como prova ou destacam nossa predisposição incrível, transcultural, quase genética à credulidade. Eu sou uma pessoa bem cética, então eu sou do tipo que ia sempre na explicação racional. E é engraçado porque eu passei por várias dessas criaturas, lobisomem, vampiros, ou mesmo animais estranhos e monstros, até chegar na parte dos bonecos. Essa parte dos bonecos eu acho muito perturbadora. Eu tenho muito medo desses filmes de bonecos, sabe? Então tenha, por exemplo, aqui a história da Annabelle, da história original, a origem da boneca, né? Ele faz várias referências em diversos momentos à cultura pop, a autores de terror, a coisas que nós conhecemos. Então é um livro bem divertido, interessante. E dependendo do que você acredita, ele pode ser também assustador. No final das contas, uma das coisas mais legais e mais envolventes deste livro, um dos grandes diferenciais, é o quanto esses relatos históricos, histórias de pessoas reais, por exemplo, se mesclam em lendas e folclores. E é justamente essa mescla, não saber diferenciar uma parte da outra, que torna tudo tão interessante. Tem uma parte, por exemplo, que ele vai falar de um homem que estava no começo da origem da cidade, que hoje é Detroit. Ele até explica o nome, como a cidade antigamente tinha o nome deste homem, que é Cadillac, que sim, é a mesma inspiração para o Cadillac, que o carro que nós conhecemos hoje. Então são várias curiosidades incríveis. E eu sou o tipo de pessoa que adora conhecer essas curiosidades. E essa mescla de história real com as lendas e ficções. Então se você também gosta de ler sobre essas coisas, sobre casos estranhos, mistérios insolúveis, você vai amar esse livro, porque ele é basicamente isso. E outra coisa que eu também ficava pensando enquanto eu ia lendo tudo isso, é o quanto uma pessoa que já é criativa, né, naturalmente, pode pegar várias e várias ideias para escrever histórias aqui neste livro. Várias das histórias relatadas aqui como fatos reais por algumas pessoas, dariam excelentes filmes ou livros ou séries de terror. Agora me resta assistir a série do Prime Video. Se você já assistiu a série, conta aqui embaixo se você gosta. Mas definitivamente pretendo começar. Tô bem curiosa. Uma pausa para a edição maravilhosa do livro da Dark Side. Esse livro tá com uma diagramação incrível. Ele tem várias ilustrações. Por exemplo, isso aqui é a representação de uma criatura que foi vista por muitas pessoas. As pequenas coisas no livro eu acho que fazem toda a diferença. Pequenas ilustraçõezinhas aqui em cima. Ou mesmo quando termina um capítulo, às vezes tem uma imagem de algo que foi dito. A edição tá um primô, gente. Eu fiquei bapando, adorei. Eu acho que deixa a experiência mais imersiva. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre o livro. Se você já leu, conta aqui embaixo o que você achou. Ou você quer ler. O link para a compra do livro vai estar aqui embaixo no box de informações. Vamos trocar uma ideia nos comentários que essa é uma das melhores partes. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo. E até a próxima.